PIX de 900 reais para os beneficiários do Bolsa Família Caixa Econômica Federal vai pagar o valor está sendo cogitado Vai vir muita novidade aí pessoal, vamos trazer essas informações para vocês Quem de vocês gostaria de receber um PIX de 900 reais do Bolsa Família? Pois é, eu acho que é um sonho de muitos brasileiros que recebem o Bolsa Família Receber o seu Bolsa Família e receber ali no mínimo 900 reais E esse valor de 900 deve aumentar a partir do mês de março Por que César? Porque terá um novo aumento do Bolsa Família E a expectativa é que esses 900 passem um pouquinho a mais de 900 reais Para os beneficiários que já recebem E a Caixa já começou a liberação, para falar a verdade, dos pagamentos de fevereiro A partir de amanhã ainda é o NIS 2 Porque foram antecipados para sábado, para ontem, foi sábado ontem E os beneficiários continuam sendo pagos através do Bolsa Família Vamos lá Bolsa Família, quem são as pessoas que recebem 900 reais do Bolsa Família? Gente, para você receber o Bolsa Família, claro que você precisa ser com posição familiar Ter criança, alguma coisa Não é todo mundo que recebe A gente tem um número de pessoas específico para receber 900 reais, tá? Vamos lá O Bolsa Família paga o adicional de 50 reais Claro, você terá de 50 reais para quem tem criança de 7 a 18 anos Você pode ultrapassar os 900, se tiver esse em caso Se você tiver criança de 0 a 6 anos, todo mundo já sabe que é 150 reais que o governo paga mais E aí, é possível que o cidadão receba 900 reais para quem recebe os dois adicionais Sim, os dois adicionais é possível sim Se você recebe 600 reais e recebe mais duas crianças Você pode receber 900 reais E se tiver um adulto, um adolescente, né? Para falar a verdade Você pode chegar a 950 reais A partir de março, acredito eu que esse valor vai subir um pouco Porque o governo federal terá um novo aumento do Bolsa Família A Caixa começou os pagamentos para os NIS, pessoal Os NIS já foi efetuado os pagamentos, né? Muitos beneficiários já começaram a receber o Bolsa Família de fevereiro Já com os novos aumentos, tá? Do Bolsa Família E essas famílias, ela precisa entender o seguinte O governo está liberando, não é só o PIX de 900 reais Que é liberado para eles beneficiados Que são os extras Muitos diziam que o Bolsa Família Lembra quando o Lula entrou? E todo mundo, né? Falaram que, ah, ele agora vai acabar com o Bolsa Família Inclusive, não sei se vocês sabem Vocês têm uma boa memória Que o ano passado, o ano passado não Para falar a verdade, o ano retrasado O ano 2022 Estava tudo certo Que o Bolsa Família, não Que antigamente era o Auxílio Brasil, né? Que o Auxílio Brasil Estava 600 reais Que era todo mundo Todo mundo recebia 600 reais do Bolsa Família Não é verdade? Todo mundo recebia 600 do Bolsa Família Independente de quanto auxílio você tinha Só que você parando para pensar Não era justo um beneficiário Uma pessoa que mora sozinho E uma pessoa que tem 10 filhos dentro de uma casa Receber o mesmo valor de uma pessoa que mora sozinha Foi por isso que criou os adicionais Onde muitos podem chegar Essa família de 10 pessoas com posição Eles podem receber 1.420 reais Que é o salário mínimo, né? Ou seja, a diferença ficou muito grande Mais do que o dobro do valor que você recebia E aí, só que em 2023 O Auxílio Brasil, ele ia diminuir para 400 reais Por que ia diminuir? Porque o valor era 400 Mais 200 reais de adicional O governo Lula, quando ele entrou O que foi que ele fez? Não, não vou deixar 400 O Bolsa Família vai ser 600 E eu ainda vou pagar adicionais diferentes Para quem tem filho E é o que está acontecendo Muita gente diz que era mentira Que ele não vai fazer isso Que aquele negócio realmente Não tem nada a mentir Independente de política Política B Está sendo feito Até agora Está confirmado 2024 Pelo menos 2024 Você aí que está do outro lado Você tem a certeza Que em 2024 Você vai receber os adicionais Inclusive o Vale Gás Está pensando que o Vale Gás não vai ter? Pois é Claro que aquelas pessoas Que não recebem os adicionais E não tem o Vale Gás Obviamente deve ficar assim Ô rapaz Só eu que não recebo Poderia estar recebendo Esse adicional a mais Pois é Deveria estar recebendo Mas infelizmente Não estão recebendo Mas não é porque você não quer receber Não é porque o governo Não quer lhe pagar É porque o governo Não tem como pagar Todos o mundo O governo tem que tirar recursos Se você achar Eu vejo muitas pessoas Que recebem Bolsa Família Falando Ah Mas aí é fogo Eu não sei porque ele não libera mais Gente Eu acho que Eu não tenho nem explicação O que aconteceu Do Bolsa Família Com auxílio emergencial Foi estrandoso O Bolsa Família Se você Não se lembra Quanto é que você recebeu Do seu Bolsa Família Há uns anos atrás Não lembra? Coloca aqui nos comentários Isso antes do auxílio emergencial Tinha beneficia Eu conheço Muita gente Recebia 50 reais 70 90 E 1 112 Né? Era 180 Eram poucas pessoas Que recebiam na casa De 200 300 reais Eram muito poucas pessoas Né? Hoje Gente Mudou muito Mesmo no auxílio Brasil Mudou bastante Porque quem era do auxílio Brasil Só recebia 600 Hoje Uma família Que recebia 600 No mínimo Tá recebendo 900 Uma família Com 2 Com 2 3 filhos ali No mínimo Tá recebendo a casa De 900 reais Olha como mudou Como aumentou 300 reais Aí Ainda tem o Vale Gás E ainda tem auxílio Sexta Básica Né? Alguns Chegam a receber Ou seja Mudou bastante Né pessoal? A gente tem que entender Que Eu sei que não vai ser Pro resto da vida Agora Para Ah Mas aí Se eu conseguir um emprego Eu vou perder O meu benefício Esquece isso Você não perde Mais o Bolsa Família Gente Tem que tirar isso Na memória Vocês tem que conseguir Um emprego De carteira assinada Sim É ótimo Inclusive o governo Vai fazer várias parcerias Pra esse ano ainda Pra que você Que é do Bolsa Família Possa entrar na área De mercado de trabalho Consiga um emprego De carteira assinada Mas você não perde O seu Bolsa Família Você tem apenas O seu Bolsa Família Reduzido Em 50% Mas continua recebendo Durante Dois Dois Anos Você não perde O seu Bolsa Família Fica recebendo Olha que novidade boa Maravilha Né? Você consegue receber Ainda esse valor Do Bolsa Família E ainda consegue ter O seu emprego Com carteira assinada Gente Às vezes a pessoa Diz Ah mas aí Eu não quero Gente Carteira assinada Não é só o dinheiro A mais que você recebe A carteira assinada Vai te ajudar Para o futuro Você se aposentar Porque você vai ter Porque você vai ter aí Sua carteira assinada Para ter tempo De serviço Caso você precisa Para você receber Um benefício Do governo federal Receber um BPC E entre outros pontos Quer dizer Quanto mais benefício Mais tempo Você tiver carteira assinada Mais a possibilidade De futuramente Você conseguir Se aposentar Porque hoje Você recebe O Bolsa Família Mas você vai se aposentar Não Você não está pagando E não tem como Você tirar 100 reais Ou 150 200 reais Para pagar Um carnezinho Do INSS Não tem como Você tirar Não é verdade Por isso que eu digo Se você conseguir Um emprego Assinada E está sendo registrado Você está ganhando Muito mais dinheiro E está contando Para a sua aposentadoria No futuro Às vezes a pessoa Não pensa nisso Por isso que muitos moradores A gente vê Várias pessoas idosas Idosas No meio da rua Sem renda Não tem emprego Não tem aposentado Não tem nada Por quê? Porque não fez Quando estava jovem Quando você estava nova Por isso que eu digo Quando você está novo Você tem que se esforçar Para no futuro Você ter algo Você não nasceu Num berço de ouro Você não tem pai rico Que tem herança Que tem coisa Se você vê Que sua família Já passa dificuldade Não tem renda Não tem nada O que você tem que fazer É procurar Para você E futuramente Para a sua família Que você vai construir Ou que você já tem Entendeu? É isso que você tem Que botar na sua mentalidade Pessoal Deixa eu fazer Aqui umas perguntas O seguinte O novo aumento Do bolso de família Ela vai vir recheada Olha o que foi Que o Lula falou Sobre a questão Do aumento do bolso de família Se você puder Deixar o like No canal Deixa o like Se inscreve no canal Aperta o sininho Em todos Que é para você Receber todas as suas notificações Eu agradeço A presença De vocês E veja O que foi Que o Lula Falou Também Sobre a questão Do aumento Do bolso de família Clique nesse quadradinho Aqui Está vendo? Vai aparecer um quadradinho Pronto É isso aí Clique nesse quadradinho E deixa o like Assim que chegar lá Para você ver Como é que vai ser Esse novo aumento Do bolso de família Que deve acontecer Ainda esse mês Muito obrigado E boa noite A todos vocês Deixa o like Pode clicar agora Nesse quadradinho Para você saber Sobre o novo aumento Valeu Tchau